Mensagens de Ramatiz A humanidade colhe a semeadura. Psicografado pelos médiums do Grupo Espírita Servos de Jesus. Filhas amadas, a paz e o amor vos envolvam. Viveis momentos de intensa inquietação e instabilidade no planeta. O medo está instituído nos corações das pessoas, colocando-as na posição de vítimas adequadas para os seres perversos, pois o medo demonstra a pouca fé que possuem, portanto, vulneráveis ao assédio do mal. Os seres humanos vibram em discrepância com a lei do amor, apegados em demasia matéria perecível. Temerosos dos acontecimentos apocalípticos que ocorrem, por conta de sua própria negligência para com o planeta e com a própria vida, ligam-se a criaturas que prometem a segurança do paraíso no céu e a riqueza na terra. Vendem suas almas ao lobo disfarçado de ovelha. Nestes dias de insegurança e cataclismos, labutai, incansavelmente, para divulgar a verdade, despertando as consciências para o equívoco e ilusão em que estão mergulhados. Deveis concentrar vossas energias no trabalho redentor. Vossos familiares e entes queridos cumprem, cada um, o seu karma, e trilham o caminho determinado por suas próprias escolhas, não podendo vossa vontade auxiliá-los. Estão todos protegidos pela lei maior do Pai. Nada acontecerá, com qualquer um desses, que esteja desprovido do merecimento kármico. Vossas reservas de energias, usai-as para o trabalho e evitai o quanto possam estender as horas vazias. A dinâmica do trabalho acelerado está em consonância com o tempo acelerado que viveis. No plano espiritual, vossos espíritos trabalham e lutam sem tréguas, cumprindo a programação estabelecida para os guerreiros da luz. Os seres perversos, percebendo a aproximação do fim do seu império, atacam com desmedida a violência, com ódio cego, atingindo todos que estiverem ao alcance de suas garras afiadas. A humanidade recebe de volta aquilo que semeou. Milênios de tiranias, desvios morais, ódio, vingança, intensa carga deletéria lançada ao planeta e à sua psicosfera, volta de encontro à origem com força total. Sois protegidas pela força maior de Deus e nenhum obstáculo deve ser suficientemente grande para interpor vossos passos rumo à libertação. Os sofrimentos, as dores físicas e morais passarão, e o que restará será o quântum de fé que desenvolvestes em vossos corações, conduzindo-vos ao plano maior. Ainda não estás no epicentro das tormentas finais, mas, no ponto em que vos encontrais da transição planetária, as dores e os sofrimentos, não vos abandonarão, até o fim. A humanidade colhe a semeadura realizada nos ciclos de existência no planeta. Salve as forças do bem. Paz e amor. Salve, Jesus. Salve, Jesus.